Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para pedirmos desta vez ao embaixador Seixas da Costa que vá um pouco connosco e nos leve até Espanha, onde por um lado estamos a assistir a uma crise política instalada e por outro lado geral, uma crise geral e por outro lado uma crise mais regionalizada na Cataluña, onde dentro de um mês, sensivelmente, haverá eleições antecipadas. Como é que está a acompanhar as convulsões no país vizinho, o embaixador? Eu devo dizer que nas últimas semanas, quando as pessoas estavam muito preocupadas e empenhadas na luta política interna em Portugal e na crispação que estava a traçar essa luta política interna nas televisões, nos debates, etc, eu dizia-lhes, porquê é que não vão no fim de semana a Badejós para perceberem o que é verdadeiramente uma crispação? O que está a passar em Espanha, eu hoje, do ponto de vista político, de uma tensão e de uma criação de trincheiras extraordinário. Quer dizer, o ambiente no Parlamento Espanhol é uma coisa de uma violência extrema. A vitória, digamos, do PSOE e o preço dessa vitória, nomeadamente na criação da lei da amnistia que permitiu os votos dos partidos independentistas, criou uma tensão brutal. E a Espanha vive, de facto, num momento muito grave, do ponto de vista político. Nessas eleições legislativas passadas, o PSOE, curiosamente, teve, em particular em relação ao PP, teve um excelente resultado na Cataluña. Não tendo agora o poder na Cataluña, o poder na Cataluña estava feito até agora por uma coligação em que estava a esquerda republicana da Cataluña e o Juntos por Cataluña, que a esquerda republicana, um partido de esquerda, naturalmente, o Juntos era um partido de direita, o partido de Puigdemont, ao ter havido eleições legislativas e ao ter sido derrotado à direita tradicional, o Partido Popular, o Partido Socialista de Catalão teve um bom resultado. E isto não foi indiferente para o que aconteceu nas últimas semanas. Cumprindo aquilo que tinha prometido, com todos os riscos que isso implica, segundo algumas leituras até para a própria identidade espanhola, Pedro Sánchez decide apresentar a lei da amnistia. É uma lei complexa, porque joga com o próprio conceito do terrorismo, joga com um conjunto de esquecimento de determinados delitos cometidos, quer a quando do referendo, da tentativa de referendo unilateral feito pelos catalães em 2014, estamos a falar há 10 anos, é uma coisa extraordinária. Exatamente. Depois da tentativa de secessão da declaração de independência de 2017, que obrigou à invocação do artigo 255 da Constituição Espanhola e à retomada do poder por parte do Governo Central de Madrid, com tudo que... Dependência que demorou meio segundo. Sim, mas de qualquer forma implicou prisão de pessoas, implicou outras coisas, tudo isso. E implicou, além do mais, um ambiente emocional à volta da questão catalã em todo o mundo, nomeadamente em Portugal, onde a questão catalã ainda é bastante viva, porque há quem aqui no fundo seja grato à Catalunha pela circunstância de, em 1640, ter sido o golpe na Catalunha e a distração de Madrid com Barcelona, que permitiu a independência, e o golpe de Estado que teve lugar em Portugal, com Dom João IV a tomar o poder, vindo de Vila Viçosa. Portanto, essa tensão está aí. E agora, o que é que aconteceu? Os partidos catalãs, os partidos catalãs tinham uma espécie de um compromisso, precisamente feito no quadro dessa amnistia, no sentido de viabilizar o funcionamento da própria estrutura política na Catalunha, nomeadamente o orçamento, o orçamento que estava para 2024. E chumbaram esse orçamento. E perante isso, Pedro Sanches decide não avançar com um novo orçamento para 2024, avançar já com um orçamento para 2025, e fazer eleições antecipadas, tentando cavalgar aquilo que foi a sua popularidade nas eleições legislativas, e tentando cavalgar também a tensão que existe entre a ERCA, a esquerda republicana da Catalunha, e o Juntos para a Catalunha, e portanto apanhando-os rapidamente. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que em maio vamos ter eleições, e essas eleições serão eventualmente quase simultâneas com a decisão final sobre a amnistia. Porquê? Porque a amnistia nas Cortes Espanholas implica ir ao Senado. O Senado, no Senado há uma maioria do Partido Popular que vai votar contra, mas só pode votar contra e só pode assegurar o assunto durante dois meses. Ao final de dois meses isso volta ao Parlamento, e ao voltar ao Parlamento há uma maioria garantida não muito grande, ela já foi testada em primeira leitura, 177 contra 144, 174, e portanto vai ser aprovada. Depois há uns dias de, já não sei exatamente por razões de natureza formal, mas as coisas praticamente coincidem. E portanto, o que é que vai acontecer? O Partido Socialista da Cataluña, que agora não tem o poder, e o líder do governo da Cataluña é Péry Aragonés, que é da esquerda republicana da Cataluña, pode eventualmente regressar, coisa que já não tem há 14 anos, pode regressar ao poder na Cataluña. E isso dava a Sánchez uma grande força, até no sentido nacional. E portanto, estamos aqui num novo jogo, e verdadeiramente Pedro Sánchez é um jogador. É um jogador que tem como essencial elemento para a sua sobrevivência, a sua sobrevivência. Exatamente. Tem conseguido tudo e mais alguma coisa. A direita espanhola, particularmente os elementos mais conservadores, consideram que ele tem feito isso em prejuízo da própria, digamos, identidade de Espanha, e que pode estar a abrir caminho ao secessionismo. Se e quando o Partido Socialista da Cataluña ganhar as eleições na Cataluña contra o secessionismo, pode acontecer uma coisa interessante, que é, de certa maneira, o secessionismo ser derrotado por quem lhe abriu caminho no caso da amnistia. E aí Sánchez podia dizer, não é, como diz o Feijó, líder do PP, uma abdicação, é uma reconciliação. E vamos ver se Sánchez tem mais uma vez sorte, porque se há pessoa que devia estar a jogar no totoloto, é Pedro Sánchez. Exatamente. De qualquer maneira, há ainda outra questão que, creio, vale a pena ser abordada, que é o facto de, das eleições poder resultar um aumento da força da ERC, da esquerda republicana, numa altura em que a lei da amnistia ainda não está completamente fechada, ou não chegou ao terreno, e, portanto, Puigdemont continua a não estar presente. Isto é, as próximas eleições podem ser o último momento em que a ERC está livre da verdadeira oposição que continua acantonada em Bruxelas. Puigdemont, que é dos Juntos por Cataluña, vai concorrer a estas eleições. E, muito provavelmente, as eleições terão lugar imediatamente após a aprovação da lei da amnistia. E, portanto, Puigdemont está a jogar nisso. Se isto funcionar, é o ideal para ele. Ele ainda tem um segundo recurso, que é a possibilidade de concorrer às eleições europeias, à luz das quais ele está em Bruxelas. Mas não deixa de ser interessante, António, relativamente a Puigdemont, e nós olhamos para a Europa. A Europa não responde a nenhum mandado de captura de Puigdemont. O que significa que a Europa tem, ela própria, uma leitura diferenciada sobre os direitos dos cidadãos que andam pelo terreno europeu. Nós temos uma livre circulação dentro do terreno europeu, mas não temos, em matéria de justiça, uma leitura comum. Porque, como a Europa está muito dependente das leituras nacionais sobre as liberdades, por exemplo, dos refugiados nos seus países, países como a Alemanha, por exemplo, ou com a Bélgica, ou com a própria Suíça, que é fora da União Europeia, mantém-se, e a Itália, mantém-se muito relutantes a levar a cabo um mandado de captura sobre Puigdemont. O que significa, portanto, que a Europa, em matéria de justiça em São Tintano, nomeadamente, digamos, mesmo contra o trabalho feito por um homem que fez um grande trabalho nessa matéria, que António Vitorino, que começou como comissário europeu nessa área, foi o primeiro comissário europeu nessa área, a partir do ano 2000, há 24 anos, a Europa está ainda muito dividida nessa matéria. E Puigdemont joga nesses interstícios para ir sobrevivendo. E essa sobrevivência dele também, no fundo, acaba por se cruzar com a sobrevivência de Pedro Sánchez. Exatamente. Estaremos aqui para continuar a acompanhar esta matéria, até porque creio que muito pouco tempo depois das eleições na Catalunha haverá eleições no País Vasco e a correlação de forças, manter-se-á também importante para o todo nacional, que é a Espanha. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a segui-lo nas versões que encontram nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos, uma vez mais. Até lá. Obrigado.